Fala galera do Backstage, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Seguinte galera, eu resolvi me aventurar e nós vamos trocar o volante da Amarok agora. Pode ser que não funcione? Pode ser que não funcione, tá bom? Bom, vocês sabem que o volante da Amarok é esse aqui, eu já, para facilitar, já soltei a bolsa do airbag, então a bolsinha do airbag da Amarok está presa ainda. O volante que nós vamos pôr é esse volante aqui, topíssimo, volante do Golf RMK7,5. Isso aqui é raridade galera, não tem nenhum carro no Brasil que saia de fábrica com esse volante, só carro gringo mesmo, tá? Bom, nossa Amarokinha vai ficar uma Tereza, né? Vamos lá ver então como é que nós vamos fazer. Vamos desplugar esse pino aqui, bacana, e vamos desplugar também esse pino aqui, ó, ótimo. Cadê? Eu vou precisar agora daquelas ferramentas lá. Cadê? A chave tá aí, né? Deixa eu só pegar o... Tá aqui, ó. Que é aquelas ferramentinhas que eu uso pra tirar esse volante original. Essas ferramentas eu tenho desde desde a época que eu troquei o... troquei o volante da peneira Amarok. Tanto faz, acho que as duas servem. Ah não, esse aqui não serve não. Essa aqui que é a chave mesmo. Pega lá aquela chave de roda. Agora é a hora. Puta, parece que é moleza pra tirar a venda. É, você já tá profissional já, gente. Eu já tô profissional no assunto. Quantos volantes você já trocou, já? Acho que eu troquei muito volante na minha vida. Muitos. parece que eu faço volante essa tabanete. Esse é o mais fácil que a do up. Que legal. A Amarok parece que não tem marcação. Nossa, que estranho isso, velho. Bom, se ela não tem marcação, nós vamos fazer a marcação. Né? Pronto. Nunca... Estranho. Eu nunca vi uma Amarok sem marcação, velho. Coisa estranha, velho. Bom, beleza. É, é... Deixa eu pegar o... Caralho, ele é pesadinho. É, tá pensando o quê? Ai, 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 ai. Agora ele vai entrar. Bom, pelo menos tá em cima da marca ali que eu coloquei. Será que deve ser um dente pro lado? Não, é aquilo lá mesmo, ó. É o lugar certinho que ele entra, nossa senhora. Bom, agora... Vamos parafusar. E aí, o que que é o negócio, galera? E aí, Dudu, vai funcionar ou não vai? Cara, eu não sei... Nossa, esse volante é muito louco, velho. Só de colocar ele já muda tudo, velho. Puta merda, esse volante aqui é um sonho de consumo, velho. Esse volante aqui é uma obra de arte da Uppingport com a Germany Garage. Esse volante de qual carro que ele é? De valer, é do Golf R MK7. Sabe o Golf GTI que vende no Brasil? É o Golf R. A geração R que não vendeu aqui, vendeu lá fora. Esse volante é da geração R. É o da versão R daquela geração, não é do MK8. O Passat usa o do Golf MK8R. A Maroc tá usando do MK7R. Essa que é a diferença. Justo. Na Maroc ficou... Eu vou te falar, acho que esse volante é mais bonito que o outro, na minha opinião. Agora é a hora da gente ver se vai funcionar ou não. Agora é a hora da verdão. Cadê? Vamos pôr aqui. Pronto. Agora é a hora da gente pôr... Tem que plugar esse negocinho aqui. Pra gente ver se vai dar certo. Eu não vou pendurar a bolsa ainda. Eu não sei se vai funcionar ou não. Ai, deixa eu até sair daqui pra ver se eu perdurei. Não explodiu. Deixa eu ver se a caminhonete liga, vamos ver. Olha, com os botãozinhos vermelhinhos. Eu achei que ia vir branco os botãozinhos. Olha, o OK funcionou. Olha. Mano, acho que tá funcionando tudo, velho. Mentira. Mano, já tá funcionando tudo. Eles já mandaram o negócio pronto. Será que foi sacanagem deles pra me dar medo? Mano, já tá funcionando. Eu não acredito. Galera, tá funcionando tudo no volante. Plug and play. Nossa, eu soubesse por que eu passei tanta raiva. Buzina funcionando. Volume. Funcionando. Baixando. Funcionando. Passaport FM funcionando. Volta funcionando. Tirei volume, ó. OK. Pra tirar a informação do computador de bordo. Funcionando. Computador de bordo pro lado. Funcionando. Pro outro também, ó. Pra cima funcionando. Pra baixo. Funcionando. Só não vai funcionar o primeiro automático da Amarok aqui na chave de seta. Então isso aqui fica sem usar. Mas tá tudo funcionando. Mano, o que que achou desse volante? Cê é louco, velho. Ficou tudo lindo, velho. É bonito mesmo, hein? E agora eu vou torturar vocês com a etiquetinha no volante. Obrigado, senhor. Não acredito que isso aqui tá desse jeito. Meu Deus do céu. Ficou top agora. Agora ficou diferenciado. Ó, tudo black piano. Esse volante você nunca teve em nenhum outro carro? A outra Amarok minha tinha esse volante, só que era do Golf GTI. Tipo, ela era de aço escovado. Black piano assim, nunca tive. Entendi. Não, agora ficou a mais. Agora ficou a mais. A mais. A mais. E eles pediram com os botãozinhos vermelhos já combinando com o carro, porque normalmente é branco. Apesar do pessoal ter falado que eu tô plantando pra branco desse carro aqui, eu não gosto de fazer porque é o negócio seguinte, galera. Dá problema quando você troca os LEDs, tá? Eu lembro do meu polo. Eu troquei os botões do polo de vermelho pra branco. No dia de entregar o polo pro ganhador, já tava dando mau contato numa iluminação no vidro elétrico. Então eu falei, cara, é legal, realmente muito bacana trocar a iluminação de vermelho pra branco. Mas tem hora que não fica bem feito, dá mau contato. Eu não quero esse tipo de problema em carro. Então vamos aceitar a luz vermelha na Amarok do jeito que é. Tirei o volante. Cara, o que tem de gente querendo comprar esse volante da Amarok, você acredita? Quem quiser pagar 3 mil reais nesse volante. Quem quiser pagar, eu não vendo por menos de 3 mil reais, quem quiser pagar 3 mil reais nesse volante de couro Napa, que saiu com a Amarok Extreme 2022, vai ter que pagar 3 mil, é só no direct. Se não quiser, não compra. Cara, tô zoando, tô zoando, galera. Tô zoando, tô zoando, tô zoando. Mas enfim, ficou muito top esse volante na Amarok. Meu Deus do céu. Deu outra cara pro carro. Ficou magnífico. Magnífico! Isso ficou incrível. Nossa Senhora, se a Amarok viesse assim de fábrica... Bem, não, mas esse volante é mais bonito que o da Ranger Raptor, será ou não? Mas o que é mais bonito que o da Rampage é? O povo falando, o povo me criticou com o negócio da Rampage. Tem um nojo de Rampage. Tem um nojo de Rampage. Pode pôr do lado e vai tomar um pau. Eu vou achar umas Rampage pra surrar. Pode shippar, pode fazer o que quiser. Mas enfim, tá pronto. Upgrade finalizado. Instalado com sucesso, está perfeito. Vou encerrar o vídeo por aqui. Um agradecimento a Upimport e a Germany Garage que fizeram isso por mim. Valeu!